Hoje é especial demais, governador Cristiane, esse hospital ser entregue para a mulher é de uma importância tão grande, tão grande. Eu acho que assim, é inegável a importância que tem e a alegria que a gente percebe quando a gente fala que tem um hospital só para mulher na nossa cidade. Ter esse hospital é um sonho muito grande, a gente tinha muitos atendimentos, eu trabalhei no CAISM de São Bernardo do Campo como fisioterapeuta, depois também trabalhei no HMU e nunca pensei em ser política. Minha vida assim, eu sou da área da saúde, tenho comércio, a minha vida sempre foi essa, mas o grupo político do Orlando me pediu uma ajuda. Quando eles viraram aí o Orlando Prefeito e entrou todo o time, eles me pediram ajuda para ter uma voz representando o Grande ABC. E aí eu acabei aceitando, meio que de contra gosto no início, mas quando a gente vê hoje a entrega de um hospital desse, que teve uma ajuda também nossa, me dá muito orgulho e eu tenho certeza que eu fiz o certo.